Neste sábado e também neste domingo, aqui na Praça Tiradentes, em Chancherê, tem um mega feirão de veículos. E você, é claro, é nosso convidado. Tem linha de picapes, SUVs, sedãs, carros compactos, enfim, o veículo que você estava procurando, com taxas especiais, a partir de 0,89% ao mês. Então, vem pra cá conferir. Ah, e um detalhe importante, quem precisar usar o estacionamento pra fazer compras na Sabrina ou na Ótica Veja Bem, pode ficar tranquilo, que ele vai estar liberado. O mesmo vale pra quem for participar de alguma celebração na Igreja Matriz. Traga sua família e venha fazer um excelente negócio. Vem pra cá, vem pra Praça Tiradentes participar desse mega feirão de veículos.